Fala aí galera, eu sou o T, e esse é o deck perfeito pra você, jogador de Yu-Gi-Oh!, porque ele vai te ensinar a ler. E muito bem meus amigos, hoje estou aqui pra poder falar sobre o ABC, pois é, o ABC é mais um desses decks que receberam um up com a nova chegada da nova coleção de Dimension Force, especificamente sobre os Furions, pois é, você pode me ouvir falando sobre eles aqui em cima, os Furions é um novo arquétipo que chegou aí no TCG na nova coleção de Dimension Force e eles ajudam muitos decks diferentes, dentre eles o ABC, que tem um certo hype em cima dele porque ele de fato tem potencial de fazer coisas absurdas. O ABC é um dos decks que foi meta por um certo tempo, até a chegada de Zul, o metagame do ABC foi bem curto, inclusive você pode me ouvir falando um pouquinho sobre o meta do ABC aqui em cima, quando eu falei do formato do Metal Force, eu estava falando do Metal Force, então acabou respingando no ABC porque são contemporâneos do mesmo meta. E de lá pra cá o ABC basicamente foi irrelevante, irrelevante mesmo, teve uma época que você chegava a tentar fazer uma graça que de fato era um pouco assustador, quando tinha o Union Carrier e ele ajudava muito, porque você equipava aquele Fóton Orbital e podia buscar o Galax Soldier, então você tinha uma jogada sólida ali e com uma carta você construía coisas absurdas. De lá pra cá o ABC absolutamente não fez nada, mas os Furions tem o potencial de tentar mudar um pouco isso, como é um desses decks antigos que já foram meta e por algum motivo não explicava, depois que o deck vira meta, parece que tem um montão de viúvas sobre ele, quando ele é meta todo mundo java, e tem uma base muito maneira de galera que curte o deck e no Brasil também tem, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses Furions e o, na verdade o deck de ABC né, que o Furions é quem dá a base pra ele, mas vamos falar um pouquinho desse deck de ABC e tentar entender se de fato a gente consegue, dá pra esperar alguma coisa de fato desse deck, ele é algo que pode ser relevante pro metagame ou é só mais um deck legal e maneiro, interessante, que dá pra jogar como 30 que tem no Yu-Gi-Oh! Que podem sim incomodar, mas que completamente falando não vão fazer muita coisa, vamos tentar entender se de fato ele é relevante ou não pro jogo, porque o assunto é isso meus amigos, partiu então vamos lá! Antes, calma, agora sim, muito bem, mas antes de você aprender com o vídeo, eu vou te convidar pra passar pra essa tela aqui, pra gente poder acompanhar esse canal aqui, tá? Então, é, real, real, esse canal aqui, The Master Dual BR, era o meu canal, The Shadow Games BR, oficial, original, que é o meu primeiro canal de jogo que tinha sido hackeado e eu tive que migrar pra esse aqui, enquanto esse canal tava hackeado, acabou que nesse meu tempo eu criei o outro canal, The Shadow Grindr, pra poder postar jogos comentados lá, replays, e depois esse canal voltou. E basicamente eu não tinha o que fazer com ele. Vou tentar, eu já tentei fazer isso algumas vezes, né, tanto que eu tenho esses dois vídeos aqui, ó, do evento do Exceed, né, o primeiro evento do Master Dual que teve, mas... Eu já vinha pensando um pouco sobre, de fazer um canal específico do Master Dual, pô, tem mais, você não fala tão mal de Master Dual e tal, é, pois é. É um conteúdo que a galera quer assistir, então, é, muita gente lá no meu canal de jogos comentados vinha pedindo pra eu trazer, voltar a trazer jogos de Master Dual. Então, essa é a chance, ajuda e apoia. O canal, como vocês podem ver, ele tem um número bom de inscritos, mas aqui são inscritos fantasmas, basicamente. São inscritos fantasmas porque tem muito tempo que eu não faço nada, o canal tá morto, morto mesmo. Fazendo, postando jogos aqui, tá sendo horrível, é horrível postar os jogos aqui, porque eu vou conseguir, obviamente, um retorno muito melhor, pelo simples fato de pegar esse mesmo vídeo, esse mesmo conteúdo e postar no meu canal de replays, tá, é, o retorno é bem melhor. Você pode ver, tem duas horas que eu postei esse último replay aqui e ele tem 140 views, isso é horroroso, horroroso, mesmo, mesmo, mesmo. Então, tá bem zoado, mas eu quero ir postando jogos aqui, tá, então se você quer acompanhar os jogos de Master Dual, jogos comentados, segue esse canal, o link tá na descrição, tá, segue ele, se inscreve lá e assiste a porra dos vídeos, porque eu vou postar dois vídeos todo dia nesse canal, ah, vai dar 100 views em 8 horas, não importa, eu vou postar, eu vou passar um tempo postando pra testar, se dentro de um mês, por exemplo, não der nada, não vem nenhuma perspectiva de melhora, aí eu abandono de vez o canal e não vou postar jogos de Master Dual lá no outro canal, não, foda-se, eu vou postar lá só do Ellen Book mesmo. Então, se você quer dar o apoio pro Master Dual aqui no meu canal, nos meus canais, na verdade, segue esse canal aí, porque você vai tá me ajudando a ficar rico falando de Yu-Gi-Oh, certo? Agora a gente passa, de fato, pro assunto do vídeo, porque eu vou trocar pra essa telinha aqui, onde vocês vão ver alguns decks, na verdade, agora eu tenho que tirar essa tela da frente, né, beleza. Então aqui a gente vai tentar comentar em cima, esse é o meu momento, porque os decks que eu vou falar, e eu vou falar de bastante decks, tá, porque a gente vai fazer meio que uma estrada rumo ao nacional, falando dos decks que são relevantes pro jogo nesse momento, e alguns decks que podem nem ser tão relevantes, mas são novidade, e o ABC é um deles. E a gente consegue ter um mínimo, minimozinho de embasamento, é, com alguns resultados, né. Tudo bem que esses nacionais, esses regionais são uma loucura foda, mas pelo menos a gente tem aqui alguma parada. Ó, tá aí, topou, tem alguma coisa, tá. Você consegue topar usando esse deck, por exemplo. Claro, os fírus não são caros pra cacete, então, né, se você for rico, compre. Mas, enfim, falando do deck em si, qual é a parada do ABC? Como você pode ver, esse aqui é o cara que ficou em nono colocado no regional, e esse aqui, ele ficou em segundo colocado no regional também. É um outro regional, tá, não é o mesmo. Mas, percebe que é o ABC usando a engine de Furions e também de Brave Tolkien. Esse tá sendo o standard, tá. A galera tá testando isso aqui no DB também, e, eventualmente, a gente encontra ali as partidas de galera testando isso. E é novo, né, o ABC é antigo, mas os Furions trouxeram um deck antigo pra poder ser um deck jogável atualmente, coisa que era bem pouco antes, né, menos na mão do Pir, né, que é o deck, o cara que ama esse deck. Enfim, então, qual é a grande parada? Pra quem não lembra do ABC, basicamente, ele é um deck que, ele é um arquétipo de monstros union, né, ou seja, eles são monstros que eles ficam, eles são equipamentos, você pode equipar eles, e eles têm um efeito que podem entrar por espécie da zona de equipamento. E os ABCs especificamente, né, as letras, o amarelo, o verde e o azul, eles tragam um efeito quando são mandados do campo pro cemitério, fazendo uma ação, e isso não é uma vez por turno. O A, quando ele cai no cemitério, você pode pegar um light union, máquina do teu cemitério pra mão, o B pode adicionar um light union, máquina do deck pra tua mão, e o C pode invocar um da tua mão. Basicamente, essa é a grande ideia, tá? Então, você usa eles aqui, e o campo, o deck é extremamente dependente do campo, que é o union hanger, que, basicamente, você ativa ela como se fosse um meltdown, você vai poder pegar qualquer uma dessas letrinhas aqui, né, você pode pegar um light union, na verdade, máquina, e aí você adiciona pra mão, e quando um light union, máquina, é invocado pro campo, você pode equipar outro deck nele, certo? Essa é a grande parada, só que o efeito do campo não deixa que você invoque a máquina que você equipou, o union que você equipou. Então, ele não vai poder se invocar. Aí é que entra o union driver, que é uma carta que já existe há um certo tempo, e ele pode se banir da zona de spell trap pra poder equipar um outro máquina, tá? Botar um outro máquina da zona de spell trap. Aí esse sim vai poder se invocar. Então, basicamente, quando você tem o union hanger, você ativa, pega uma letra, dá uma remoção da letra, triga o efeito do campo e vai equipar o union driver, né, que é esse bichinho aqui. Você dá o efeito driver, bane ele e equipa outra letra, e essa letra pode entrar pro special. E aí você tem jogada pra fazer, porque você vai poder fazer um link, as duas letras podem entregar efeitos pra poder fazer. Vantagem, aí você sai jogando a partir daí. E aí você consegue ter o gadget, né, o link gadget, consegue baixar como se fosse um fergit, essa máquina que você buscou. E o grande trunfo da engine de ABC é que no final você consegue fazer o buster, né, que é essa fusão boladona aqui, que ele é feito com uma de cada letra, né, o A, o B e o C. O amarelo, o verde e o azul. Você pode fazer ele banindo os materiais do campo ou cemitério. Eles podem estar nas zonas de equipamento também, você pode banir, porque sim. Essa é a grande parada. E isso é roubado, na verdade, é roubar na mecânica de fusão pro deck ser relevante, que foi o que a Konami fez lá em 2016, quando o deck foi lançado. Porque a grande ideia é que você use esses bichos pra fazer jogadas de links, principalmente, hoje em dia, e com isso você vai trigar os efeitos deles, e no final, depois de ter feito uma board, que já é uma board respeitável, você bane as letras do cemitério e invoca o B. O B, por sua vez, ele tem um efeito, ele é um bicho grande, 3.000 de ataque, 2.500 de defesa, tem um efeito quick, que pode descartar uma carta, dar uma monstra no campo e banir ele. E aí ele tem um efeito que, durante o turno do oponente, ele pode se tributar como custo pra poder invocar todas as letras pro campo. Essa jogada é bem forte, tá? Ela é bem mais forte do que parece, porque quando você consegue fazer a saída inércia e fazer essa simples jogada acontecer, você vai ter um link na mesa, vamos supor que você fez o mínimo do mínimo, passou só com IP e Buster, tá? Então, a IP, ela vai dar o efeito pra poder fazer um link no turno do cara. E nesse meio tempo, você deu o efeito do Buster, descartou uma carta, baniu uma carta do oponente, certo? O Buster do efeito tributou e trouxe 3 materiais. A IP, ela tem 3 grandes opções. Você pode, na verdade, 4 grandes opções. E são a melhor IP do jogo. A IP, ela pode fazer o unicórnio, que você vai dar o efeito da IP, usar ela mesmo em qualquer outra letra pra fazer o unicórnio, que dá efeito, descarta. E daí vai uma carta do cão pro oponente, o unicórnio pode correr pro efeito. E a letra caiu no cemitério, trigga efeito pegando uma carta, geralmente o B. Enquanto isso, o unicórnio, o unicórnio, o unicórnio, trigga efeito equipando uma letra. Então, muitos plus, muitas jogadas. Além disso, você pode usar eles pra poder fazer uma apolusa, uma big apolusa que não morre por efeito, com 4 materiais, usando o IP e as 3 letras. Por exemplo, você pode fazer ela com 3, mas enfim, depende. Então, você consegue fazer uma apolusa mid combo do oponente, o que é bom pra cacete, enquanto retém follow, pra atrapalhar o cara ao máximo. Você pode fazer também, outro link que você pode fazer, é justamente essa aqui, a Goddess Underworld, que pra quem não tá ligado no efeito dela, é um Link 5, feito com 3 ou mais monstros, se a gente estiver enganado, ou são 4 ou mais, eu acho que são 4 ou mais. E aí você vai usar a IP, 2 monstros teu, totaliza o Link Rating 4, mas você pode usar um monstro do oponente. E simplesmente usa ele. Usa ele pra fazer o link sumo dessa Link 5. Essa Link 5, quando ela entra no campo, ela tem um efeito que ela pode negar o efeito de todos os monstros, face up do oponente controla. Ela é inafetada por efeitos, a menos que o efeito escolha ela como alvo. Então, Lighting Storm, Evelyn, Rajek, esse tipo de carta não pega ela. A menos que dê alvo nela. Mas uma Imperman simplesmente mata ela. Além disso, ela tem um outro efeito que ela pode negar na ativação de uma carta que vai invocar monstro do cemitério. Ela é um monstro bem bom, tá? E você pode fazer isso no meio do turno do oponente, obviamente o melhor efeito, a melhor parte dela é que você usa o monstro do oponente com material. Essa introdução básica, óbvia e idiota de ABC, só pra quem não tá tão ligado assim. Mas qual é o grande problema? Como você pode ver, é interessante o que ele faz. Mas o problema é que nunca foi consistente a forma que você faz isso. E ele não tem, no jogo contemporâneo, ele tem poucas cartas que sozinho fazem alguma coisa. Ele precisa de fato de combinação de duas ou três cartas pra poder fazer algo de fato realmente bom. E a parada é essa, sair daí nessa. Esse é o grande problema. O early game dele é um pouco zoado do deck de ABC, tá? Essa sempre foi a grande questão. E uma coisa que o driver ajuda, e ajuda pra caralho. Tá menos pior do que era, obviamente, porque agora o deck é jogável. Mas ele tem esses fatores, tá? A galera tá usando o Brave Token, porque é o Brave Token, te ajuda em muitas coisas diferentes, né? Carta, Goin Second, consegue colocar o Griffon cedo na mesa, que é o Miner Gate, e consegue a interação do Tornoprint também. Tem o Illegal Knight, né? Que esse monstro tá do lado da Aquamancer também, que é uma tech que você pode, uma carta que você pode usar, ele é buscavo, ele entra pro Special, ele é Food, e ele é interação, porque se você controla um Brave Token, ele pode dar efeito, você dá o Illegal Knight pro oponente, e volta duas cartas dele pra mão, tá ligado? Eu não lembro, mas eu acho que são monstros. Volta dois monstros dele pra mão, e dá o controle do Illegal Knight pro oponente. Essa interação é bem interessante, tá? Então assim, você consegue usar desses artifícios. Mas agora, a grande parada, que são os Fearons, tá? E aí os Fearons, nessa decklist que tá sendo mostrada aqui, você tá usando três do King Regulus, basicamente você só usa ele, e o Campo. Basicamente é isso. Você precisa, você só tem isso. Ou você compra o Regulus, ou você acha o Comprosperity, ou você acha o Campo que acha o Regulus. Não tem outra forma. A Engine não busca ele, mas o Regulus, ele entra, não é Standalone, ele precisa que você esteja jogando de ABC, pelo menos, pra ele poder entrar no campo. Sozinho ele não é nada, mas a partir do momento que você tá jogando, ele é uma coisa a mais, e é uma coisa muito a mais, porque ele faz duas coisas absurdas nesse deck. Diferente de um Earth Machine, por exemplo, de qualquer outro deck do jogo, como, por exemplo, sei lá, o Snavalon, que usa as plantas lá, além do fato de você casar, né, o tipo com a máquina do ABC, você equipa o monstro Union do cemitério nele. Sabe o que significa? Que Union pode dar efeito e se invocar de novo. Isso é absurdo. Enquanto tem a porra de um Omni Negate no campo que pode se jogar do campo pro cemitério pra negar a ativação de qualquer porra. Então, isso é grande, tá? Isso é muito forte. Essa é a parada e esse é o poder que os Führions traz pro deck de ABC. Porque, a partir do momento, além de ser o Omni Negate, que se tudo passa, basicamente você ganha de praticamente todo mundo, porque vai ficar lá com a negação do menino ali, o filha da puta, você vai conseguir fazer jogadas de links muito boas, né, passando, de repente, se você combo com a mão forte, passando, sei lá, Apolusa, Buster e Regulus. Isso é forte pra cacete, tá? Forte pra cacete. Mas, não só isso, ele também é camadas de jogadas. Você pode fazer uma jogada meio miada, mas se tiver o Regulus, ele equipa de novo uma letra, que entra pro Special, que linka fora, que dá efeito, que pega carta, que faz mais efeito e lá na frente você faz o Buster. Então, ele ajuda e ajuda muito, muito, muito mesmo, tá? Então, é mais ou menos essa a força que a Engenho de Führions dá pro deck. Outra carta que é absurdamente boa também é a Reactivation, né, que ela é um pouco antiga, basicamente é uma spell quicker que você pode ativar ela e equipar uma máquina de luz do teu deck em uma máquina que você controla. E as letras, elas tem um efeito extra, né, que cada uma delas deixa a máquina que ele tá equipado imune a alguma parada e, obviamente, se o monstro for morrer, você destrói o equipamento no lugar. Então, se você equipa o A em uma máquina teu, ele fica imune a efeito de monstro. Se você equipa o verde, ele fica imune a efeito de spell. Se você equipa o azul, ele fica imune a efeito de traps, tá? Então, de repente, porque a Reactivation é um Coringa muito interessante. Inclusive, essa decklist que tem 40 cartas, eu acho bem melhor de se mostrar do que aquela outra que tem mais cartas, né? Então, o Reactivation é muito importante nesse sentido, porque ele faz com que as tuas combinações de duas cartas sejam mais efetivas, né? Então, você tem, por exemplo, a própria letra, mas a própria letra, ela sozinha não faz nada, você precisa do campo, tá? Do campo. O campo é absurdamente importante, crucial, e você precisa da Reactivation também. Tipo assim, percebe que tem poucas formas, né, de sair da porra da Estática, né, você sair da Inécia com o deck, é um pouco complicado, é um pouco complicadinho, porque os Fierons, ele só é bom quando você já tá jogando. O Brave Token consegue colocar o bicho na mesa, então beleza. Normal Sumo com o Special do Brave Token já é bom, você consegue fazer jogada, por isso que eles estão aqui também. Eles nem vão ser sempre o Omni Negate, às vezes ele é jogada mesmo, então isso é bom, porque é uma carta coringa, tá ligado? O Brave Token é bem interessante nesse sentido. E o Union Drive e a Reactivation são cartas que fazem você ter um volume muito bom. E a Reactivation tem outra parada que o Buster, de repente, o cara pode tentar negar ele ou então o Regulus e com a Reactivation você pode usar ela na tua jogada. Normal Sumo Letra, Reactivation, Equipo o B, B efeito, entra pro Special, Link Choka, beleza, trigo todos os efeitos, joguei, jogado duas cartas. Mas se eu já tiver jogado e a Reactivation estiver na minha mão, eu posso setar ela como defesa, porque quando o cara ativa alguma coisa que vai interagir com uma carta minha, eu posso dar o efeito dela e equipar no Buster o A, o B ou o C, dependendo da interação que eu esteja tomando ali, entende? Então, é, ele tem coisas legais, coisas legais, a toolbox de Link dele é muito boa e, enfim, é basicamente isso. Ele tem um potencial de conseguir fazer uns Exceeds e tem um bichinho também que é o Torque, eu acho Torque alguma coisa, eu acho que ele é um Machina, sei lá, que ele é Tanner também e ele é Union Light também, então ele é buscável, você pode ativar o Union Hang e pegar ele, dá normal Sumo dele e equipar o Driver, Drive é efeito, se banca e equipe o B, B efeito entra pro Special, aí você junta o Tannerzinho com o B e faz o Needle Fiber e aí tem o efeito do B que busca uma carta. Tem umas Engines de ABCs que estão usando, a Engines de Rose Dragon também, tá? Então, pode ser uma salada foda. Agora, olha tudo isso que eu falei, você consegue perceber uma parada, óbvia, né? É um deck de combo, basicamente é isso, é um deck de combo, de combo e ponto. Não tem espaço pra estar usando Tech Cards nesse deck, por exemplo, nesse aqui, o cara está usando 44 cartas, por ser um deck que usa muito o Campus, né? Que usa o próprio Union Hang, ele é totalmente dependente do Union Hang e você precisa também do campo do Führers, principalmente pra poder buscar o Regulus, você tem dois decks, dois campos diferentes pra buscar, então 7 Rotation é primordial e aí você pode usar um Mystic Mind, como sendo uma carta Goin Second, mas não tem 3 Terra Form, então não é uma carta de fato real de você ter, tá ligado? Tanto que ninguém usa no side deck aqui 2 Mystic Mind e Ash, não sei porquê, mas enfim, então, tem esse o fator. E de Hand Trap ele está usando 3 Ash, 3 Scroll e 3 Droplets, parece okzinho, porque ele está usando 10 Tech Cards teoricamente, porque se você contar um Mine como uma Tech Card você coloca em 10 aí, mas ele está usando em 44 cartas. Nesse deck aqui que o cara está querendo usar as cartas que fazem ele jogar, em 40 cartas, ele usou bem menos, né? Como eu disse, essas cartas de campo aqui são imprescindíveis, esse cara, não sei se de repente o Hatch o bom é esse, 3 de cada campo com Terra Form e 7 Rotation, mas com certeza é algo próximo. E aí sobrou 3 Ashs e Droplets. Essa é a tech do deck, tá ligado? Então, parece que é um Dash, entendeu? Então, no fim das contas, parece que é um Dash porque não tem espaço para usar tech e você precisa ser agressivo com suas jogadas e dar push, não, 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 não. O que você faz é bom, é ótimo, mas ele tem menos consistência do que o deck de Dashper, por exemplo, sendo pragmático, fazendo uma comparação óbvia com o que tem no metagame. Ele tem menos consistência do que o Dashper, as coisas são bem menos, bem menos stand-alone, ele faz... A jogada dele é opressiva, de fato é opressiva, não tem espaço até card, beleza. Então, no fim das contas, qual o incentivo de usar de fato isso do que usar um Dashper? Bom, tem um fator, o Dashper tem a Mielmete horrível e ninguém quer jogar essa merda. Então, é, a galera está começando a usar outras coisas. No mundo onde o Dashper é o deck mais usado e de fato ele é, e você tem um deck de combo que dá um FTK nele, beleza, é viável. Tanto que o Infernoble ganha aquele Nacional da Bolívia. Aquilo é o padrão? Não. Podia ser qualquer deck de combo ali que o cara estivesse no dia inspirado, porque ele podia estar usando um deck de combo que está jogando contra o principal deck do formato que é o Dashper que não usa a Hand Trap e você ganhou alguns dados e ganhou as partidas. E o Dashper não tem chance de ganhar de você se você faz coisas tipo tirar a mão dele, safe lock, tipo de coisa. Acabou, não tem jeito. Então, se você faz uma parada nesse título com esse deck você pode conseguir bons resultados. Toma o Super Polo? Toma, mas paciência. Então, basicamente esses são os pontos do ABC. Ele é um deck interessante, é um deck forte, forte pra caramba e eu acho, sinceramente, que você precisa dessa energia. Talvez você consiga fazer cortes aqui, não sei se você é obrigado a usar o Brave Token, mas o Brave Token ajuda muito mais a engine do que o próprio Fearons em si. De startar, que é o que você tem que pensar sempre. Startar, eu tenho que começar a jogar. Não é tão importante que eu tenha coisas que são muito boas quando eu já estou jogando. Porque isso, muitas vezes, é o win more. Entendeu? Ou seja, a coisa já é boa quando a minha jogada já está boa. Se eu estou jogando, já está bom, entendeu? Porque eu estou jogando no Google 2022. O meu deck é absurdo, sempre. Então, tem que pensar esses fatores. Obviamente, uma coisa que ia beneficiar muito, muito, muito o deck. Quem diria um Link 1? Porque não tem Link 1 para você usar com eles, porque as letras tem ataque altinho, ou seja, mais de mil. Então, eles não são food para a Almiragem. Tanto que aqui o cara está usando uma Clara Rústica, que é um monstro que ele pode ser usado como material. Você pode usar, ele é um Link 1, e você pode usar como material monstro que foi norma invocado. Mas, é só durante a M2 que você pode fazer isso. É uma carta que parece zoada, mas ela tem um valor muito bom, muito bom mesmo. E essa condição dela é muito inteligente, inclusive, porque se ela não tivesse essa condição, ia ser zoado, você ia poder dar Normal Summon, qual era a coisa que você dava na época? O Cux, você dava o Normal Summon da Arpa, com o Infurge, e fazia Link Summon, Arpa efeito, e você acaba ganhando deck. Na época, na época, ia ser Arpa, Starter, One Card Play, absurdo, não tem como. Você tinha essa jogada Goin Second, Normal Summon, Arpa, Main 2, bate em alguém, Link Summon, força cartas. É uma parada, essa carta é interessante, mas, pelo fato do deck não ter, ele precisa de uma combinação muito grande de cartas, ele não tem cartas de Tendalones, a Engine de ABC em si não é Tendalone, nunca foi, na verdade, longe disso, desde a época que ele era meta, ele tinha vários problemas, tinha que usar a porra de uns Photon Trash da vida que é um Special, pra botar a letra do lado, pra fazer um Exceed, nem pra fazer Link, porque não existia na época. Então, esses problemas se acumulam pra cá, obviamente, o Drive é uma puta carta forte, inclusive, usar o One Off é certo, mas em 40 cartas, tipo, é bem menos provável se comprar do que não, óbvio, usar dois Drive é errado, mas quando você usa um número maior de cartas, você esconde muito mais e fica muito melhor pra você, mas não sei se é melhor usar 40 cartas, obviamente, as techs estão orientadas pro Dash, de Crowash e Droplets, mas enfim, basicamente, é essa a ideia do deck, e é mais ou menos esse aqui os pontos que eu queria mostrar pra vocês referente ao deck de ABC. Não sei o que vocês estão achando do deck, se vocês estão usando o deck, o deck é obrigado a ter algumas cartas, como, por exemplo, Prosperity, não tem como jogar sem isso, os Campos de Spherions tem de apoio, cara, seja Furious, seja Brave Token, se você for usar isso, eu não sei se o ABC é a melhor opção, não sei nem se é melhor usar isso do que Dash, pra menos que você queira muito fugir da Mihromat, que particularmente eu acho aconselhável, certo? Enfim. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, falou, falou, e até mais. Ouve a música! Uou! Tchau, tchau!